O que é que é? Eu toco nada! Ó, já vi! Estás a gravar? Então também quero! Olha aí! Ai, não partiu a câmera? Fácil para ver! O pé! O pé! O pé! O pé! O Andréia! Pé! Aú! Não, não ache! Não, não ache! Lindo! Olha, olha, não sei lindo! Olívia! Bravo, forever! O que é que é o meu caso? O que é que é o meu caso? É para desenhar? Não, é para desenhar! É para desenhar? É para desenhar? Hoje é dia 15? Hoje é dia 15? É para desenhar! É para desenhar! Fá às mãos amanhã? É! Não tiraste! Gente! Já ouvi disso a vez! Eu vou fazer a Macarena em direto para a aula. Então anda! Faça a Macarena! Tem que ir mais para ali. Estão farto de atirar com coisas. Desculpa amor. Sai! Desculpa amor. Sai daqui! Sai! Ela! Já vi a Andrea a mandarem uma a meia da aula. Mas eu não sei como é que sou moita. Eu vou mandar uma a meia da aula. Eles mandaram uma a meia da aula. me mandaram-lhe o hamleth Instину. iesz-me porque esse aqui não quer fazer de fazer de fazer de fazer de Do race. survey 3 ai ó ó� Atenção! Ela fez isto. Ela fez isto da um atleta. Ela ela te fez o projeto da guerra em quatro pecadores. Ela não tem desintelar para a guerra essa stuff. Justo me obre um maio de um pap Sonora. l Georgia Eugênio! Bodywear! Sai! Então, bodywear! Mas o que é a tortinha? Eu não gosto! Eu torto-te! Então sai! Não! Não! Tu não filmes aquilo da Chica? Está quieta! Carola! 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 Para! Carola! Carola! Galera! Carola! Carola! Carola!